Hoje o Rio Preto completa 166 anos, a cidade está em festa, muita gente curtindo, os rio pretenses estão descansando e aproveitando o dia de festividades, né? E tem uma agenda completíssima, bastante extensa, claro, para celebrar esse aniversário. O repórter Melissa Alcântara está lá na região da Represa, em frente ao anfiteatro Nelson Castro, e ao vivo tem as informações para a gente. Eu estou vendo que está lotado, né Mel? Bom dia para você! Olá, Casa Grande, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. Pois é, dia de festa, dia de comemoração, a represa está cheia, foram três dias de eventos para comemorar esses 166 anos de São José do Rio Preto. Mas olha, eu estou aqui desde cedo, conversei com o pessoal e percebi que o que eles mais gostam, o que eles mais esperam é mesmo pelo bolo de aniversário. Eu vou pedir para o Marquinhos mostrar aqui, olha só, foram entregues em embalagens individualizadas, tudo ali para garantir a qualidade, a higiene do produto. Cada um passa na fila, pega um bolo, leva para casa. Foram necessários mais de 800 quilos de ingredientes para confeccionar, então, 166 metros desse bolo. O pessoal, você está vendo aí, ó, segue em fila, tudo organizadinho, tudo tranquilo. Passa, pega o bolo e leva para casa. Represa, nesse dia, está tendo atividade artística, está tendo show musical, tem diversão para toda a família, para toda a idade aqui na Represa. Esse cartão postal da cidade, como você disse. E quem está aqui com a gente também é o prefeito Adinho Araújo e o Rio Preto. Prefeito, você tem muito motivo para comemorar? Muitos motivos. Uma cidade espetacular, com qualidade de vida, com indústrias que não são poluentes, com universidades, com saúde, educação. É uma situação geográfica espetacular. Então, o Rio Preto tem história, tem passado, mas, sobretudo, tem futuro. Estamos com a cidade já sendo programada para 600 mil habitantes. Então, é isso. É cada vez que temos que oferecer mais oportunidades. É isso que as pessoas e as crianças precisam. E a oportunidade é proporcionada pela família, pela escola e pelo poder público. E nós temos que fazer a nossa parte. Sempre fazendo o melhor, com muito carinho. A minha dedicação é exclusiva em favor dessa cidade maravilhosa, que eu tenho a honra de ser prefeito pela terceira vez. Tá certo, prefeito. Muito obrigada pela sua participação. E o Bolo Casa Grande foi uma parceria com o Sindicato das Panificadoras aqui da cidade. Então, o custo saiu bem abaixo do preço para a Prefeitura. Voltamos com você. Vou falar mais uma vez sobre o aniversário de Rio Preto. A repórter Melissa Alcântara está lá na região da Represa. Já teve o corte do bolo, que ela mostrou na primeira participação. E tem programação para o dia inteiro. Está comendo o bolo mesmo. É gostoso, Mel? Você perguntou do bolo? O bolo está delicioso. Casa Grande recheado com doce de leite, tem coco. Está muito bom mesmo. Vou guardar um pedacinho para você mandar ir para Arassatuba especialmente. E olha, a programação está intensa durante todo o dia. Segue até a noite. Vão ter vários shows musicais. Vai ter samba, rock, tropicália. Além de apresentações também de teatro e também de cinema. Tudo aqui no espaço da Represa, que foi toda preparada para receber todo esse público. De acordo com a Guarda Civil aqui do município, mais de 8 mil pessoas passaram por aqui só nesse período da manhã. E para falar um pouquinho mais de Rio Preto, aqui da nossa cidade, dessa comemoração dos 166 anos, a gente preparou uma reportagem especial que mostra justamente os contrastes que a gente encontra por aqui. Não é toda essa praticidade da cidade grande, com também a tranquilidade do interior. Vamos ver. Essa aqui talvez seja uma das paisagens mais conhecidas da cidade. O verde da vegetação, às margens da represa municipal, ainda resiste em meio à cor acinzentada dos prédios. Este é apenas um dos tantos contrastes de São José do Rio Preto, que tem jeito de metrópole, mas ainda preserva a identidade de um município do interior. Aqui ainda é possível respirar o ar puro e sentir o clima tipicamente da fazenda em locais que são desconhecidos por boa parte dos rio pretenses. Mas que ficam a poucos quilômetros do centro de uma das maiores cidades do estado, com cerca de 500 mil habitantes e milhares de empresas e indústrias que geram emprego e renda. Tudo isso faz de Rio Preto um dos melhores municípios para se viver no Brasil. E quem mora aqui concorda que a cidade proporciona a qualidade de vida do interior, junto com as facilidades de um grande centro. Na estância Santa Clara, zona rural de Rio Preto, a dona Maria Helena, ou tia Lena, como é conhecida, vive assim, em contato direto com a natureza. O fogão é a lenha, no meio do quintal. E é aqui, embaixo dessa árvore, que ela reúne os vizinhos para um bate-papo acompanhado de café quentinho, passado na hora. E ela garante que vive muito bem assim. Aqui é uma paz. Chega à noite, você vai deitar, você não tem aquele barulhão de carro, de gente passando, falando na rua. É um sucesso para se dormir. E foi esse jeito de interior, com cara de cidade grande, que atraiu a Paula para cá. A empresária veio de São Paulo para Rio Preto há quase duas décadas. Aqui, ela continua levando uma vida agitada, cheia de compromissos. Como eu faço mais de quatro segmentos de trabalho, então assim, é corrido, sim. Acordo muito cedo, né? Acordo cinco horas da manhã, todos os dias. Mas, ao mesmo tempo, diz que aqui tem a tranquilidade que ela sempre quis. É uma cidade grande e, ao mesmo tempo, pequena. Porque ela tem tudo e, ao mesmo tempo, com a vida do interior, muita coisa do interior. Que você sai na rua, você conhece as pessoas, você cumprimenta as pessoas. E só o interior você consegue fazer isso. O Danilo é outro exemplo de quem escolheu Rio Preto para investir na carreira. O médico trocou a Bolívia pela cidade do interior paulista, que é referência em saúde no Brasil. Ele está concluindo especialização em nefrologia na Faculdade de Medicina de Rio Preto e não descarta continuar por aqui por mais algum tempo. Dependendo de mim, sim, né? Agora tem que... Às vezes não é só o que a gente quer. Às vezes tem o... Ou o destino é outra coisa, então... Eu falei, enquanto eu puder aproveitar ao máximo esse hospital, esse aprendizado, eu vou aproveitar. E se tem médico que vem até de outros países para adquirir conhecimento aqui em Rio Preto, existe morador que prefere buscar o autoconhecimento e encontrar a cura pela natureza. A Thais é uma dessas pessoas. A professora de yoga mora no bairro São Francisco, a três quilômetros do hospital de base, um dos maiores complexos hospitalares do estado. Mas raramente precisa recorrer à medicina convencional. Através de meditação, abstraindo seus sentidos, abstraindo o mundano, né? Ou lá fora, você pode ouvir o teu corpo dizer se tem algum desequilíbrio. Você pode usar plantas, ervas, aromas, para ajudar a esse equilíbrio a voltar ao natural. E como em todo o grande centro, o comércio de Rio Preto também é destaque. A cidade possui cinco shoppings e cerca de 21 mil empresas voltadas ao varejo. Produtos que atraem consumidores de toda a região. E com tanta gente querendo comprar aqui, marcas de todo o Brasil se instalaram na cidade. Essa loja, por exemplo, está presente nas principais capitais brasileiras e há dois anos chegou a um shopping daqui. A gerente garante que o consumidor rio-pretense é tão exigente quanto da capital. É uma loja que é para pessoas de bom gosto, pessoas que gostam de produto de qualidade e que têm conhecimento de moda, de tendência, querem estar atualizadas. Mas quem tem o hábito de fazer as compras perto de casa também encontra opções. O Nelson é dono de uma loja de roupas no bairro Eldorado, região norte da cidade. Ele e a mulher tomam conta da empresa que já existe há mais de uma década. Aqui, as compras ainda são parceladas em notas promissórias, sem consultar nenhum banco de dados para aprovar o crédito. Algo típico de cidades do interior, onde todo mundo se conhece. A maioria é feito no crediário ainda, a pessoa vem, marca na loja, na fichinha ainda, vem todo mês pagar, todo mês vem e paga, todo mês vem e compra. E nunca tivemos problema. Graças a Deus, até hoje está dando certo. Por tudo isso, a cidade que impressiona se vista de longe, encanta quando conhecida de perto. Rio Preto chega aos seus 166 anos preservando a tranquilidade do interior, onde ainda é possível passar horas na praça, conversando com os amigos, em meio ao vai e vem dos carros e de passos apressados de quem leva uma rotina agitada que só existe nos grandes centros. Eu gosto muito daqui, me acostumei muito com a vida, com as pessoas, e não tenho ainda essa visão de morar em outro lugar, não. É uma cidade excelente para trabalhar, uma cidade excelente para você crescer, e a gente pretende ficar o resto da nossa vida aqui, né? E aí